Nós somos a Banda Compressor! 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 Essa música se chama Artigo da Guerra. Música Chorrisos da morte, estilizado bem avaliado. Pode acordar em torno do trilhão. Marionete foi calada e comeu. Se alisada na camada. Supe e eu não te ignorava. Foi o amor de paranoide nessa deura. Enquadra quando segue a canção. Ou forte, peiro. Porque achou que é Deus. Me matou, não é maquiado. Desculpando-se. Por todos os seus rios. Pela cara da sorte. O forte sobrevivem. Saia da frente. Pela cara da sorte. O forte sobrevivem. Pela cara da guerra. Pela cara da sorte. O forte sobrevivem. Se não foi para tudo o coração que vai. A a a o há de.. O forte sobrevivem. O grande cara da guerra. Diz. -Diz. E comerciá. Diz comérciá. 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 O próximo encargo em general Oferece seus serviços comando o barato Leva a deleha com cadeira, anuncia a caça ao tesouro Foi dado ouro, agora tu é o humano Tá lançado a sorte, os poques sobrevivem Ganhando a ferdi, que não fazia ser como ação de aguentar Com a bordo e eu juro, ti é o começo a Tá lançado a sorte, os poques sobrevivem Ganhando a ferdi, que não fazia ser como ação de aguentar Com a bordo e eu juro, ti é o começo a E 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 o começo a Yeah, 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 yeah Oh, yeah Oh, yeah Não entenda mal, mas não me leve a mal Não entenda tanto mais, não entenda o carro Tô forte no carro, roubado Corra cego na porta, corte no rio Não inventem que é de tio Aliás Oh Bebida de daqui Oh Bebida de daqui Oh Estude o roque Nós somos a banda Compreta Tô forte no rio Tô forte no rio